E acabou a quinta-feira e todo mundo tá se perguntando cadê o trailer da Sektor, né? Que a gente pensou que seria hoje, uma semana, duas semanas depois da Cyrex, né? A Sektor aí, eu gravei um vídeo ontem mostrando o modelo aí da atriz, mas agora acabou o mistério, já temos aí a data, é a hora pra assistir o trailer aí e com mais história. Vai ser mostrado mais história, além disso, a gameplay completa da Sektor. Bora lá conferir quem avisou isso aí, é lógico que foi ele, né? E aí a gente vem aqui com um cavalo no perfil oficial do Mortal Kombat procurar, né? Olha aí o trailer da Cyrex, né? Falando que chega dia 24 de setembro. A última postagem aqui, eu até pensei que era, né? Sobre o trailer da Sektor, mas não, né? Aqui é uma fala aqui da Cyrex, a Sektor. Você é minha instrutora e minha comandante, mas não é minha superior. Sei lá, alguma tradução assim, né? Aí o Mortal não postou mais nada, aquela skin do Smoke. Mas, Ed, o Ed, regressa-se de nos avisar aí a data e o horário. Vamos ver aqui, eu não tinha visto. Olha aqui, ó, Mortal Kombat Chaos Rings. Aqui, ó, acabou de postar faz três minutos e temos uma nova intro que a gente vai analisar aqui. Vamos ver. Não ouvi o que ela fala, hein? Opa, olha os camel, peraí. Quem que é? Parece que é o Tremor. Ah, é o Tremor e o Kung Lao. Vocês viram esse background aqui, ó, que eu acho que vai ser mudado, galera. Depois da expansão lá, você pode ver aqui o dragão, né? Que tem aquelas florzinhas lá, os beija-flor, o esquilinho, foram tudo de base, né? Vai ser ali um background do caos, do reino do caos. Então, vamos ver aqui. Acho que o gráfico tá mais da hora, né? É porque aquele que o Ed tinha postado tava meio zoado, né? Mortal Kombat Lacrys Sun Rings, ou Chaos Rings. Achei da hora. Vejam aí o rosto da modelo, da Sector, que eu quero fazer um vídeo completo com todos os personagens ainda. Os atores e atrizes do Mortal Kombat. Ainda falta a gente achar o rosto da Cyrix. Legal, legalzinho. GG, Edboom. E aqui, ó. Sector Gameplay. E a história, o trailer, mais um trailer de história. Chegando, mas é só na quarta que vem, meu Deus do céu. Hoje é dia 29. Então, quarta que vem, dia 4 de setembro, né? E aqui ele põe a hashtag Mortal Kombat 1, Carlos Rings. E a menina da Madame Boo. A pequenininha, né? A filhinha da Madame Boo. Aqui o Edboom também, ó. Perguntaram se seria... É legal trazer a skin do Scorpion do Mortal Kombat vs. De se comentar se vocês já jogaram. É legal essa skin, hein? É legal. E aí o Edboom não seria uma má ideia, lógico. Vocês vão ganhar dinheiro em qualquer skin. Vamos ver aqui de novo o trailer. O que que ela fala aqui? Não entendi isso aí, não, mano. Não entendi que a Cyrix fala o comento aí embaixo. Legal o negocinho da Sector, né? Como é que ela solta aqui, ó, nas costas? O negócio é que ela voa, né? Será que vai ser mais um boneco que vai voar? Será que vai ser mais um boneco que vai voar? Não sabemos, né? Ó, ficou legal essa foto, hein? A Sector dando raizade. Vamos dar um print aqui pra ficar a capa do tubão. É. Quarta-feira, então, galera. Não esperem. A gente tinha, né, um vídeo oculto. Não sei se é do trailer ou de algum outro vídeo. Perfil oficial do Mortal Kombat. E, galera, não se esqueça aí. Quem puder ser membro do canal pra ajudar aí a melhorar o canal. A gente melhorar aí os vídeos. Fiquei, tá, eu sei que tá uma porcaria minhas edições. Mas é o que eu tenho. O computador aí não tá tancando. Eu tenho que comprar uns material novo aí pro canal. Mas se você não pode ser membro, só comenta aí embaixo. Assiste o vídeo que já ajuda demais também. Então, ó, igual eu falei. Essa aqui é a playlist. Vocês sabem, né? Que tudo que sai de trailer, eles colocam aqui, ó. E você pode ver um vídeo disponível está oculto. Hoje, foi de ontem pra hoje, eu acho. Colocaram isso aí. É... Não é vídeo do Invejos. Deve ser da Sector. Mas só vamos ver ela na outra quarta-feira. Quebrando o padrão de novo, né? Quebrando o padrão de novo aí dos trailers. Porque, igual eu falei, é... A Sector, a Sirex, saiu no dia 15, né? Na quinta-feira. Hoje, sairia ela. Mas não errei. A maioria da galera falou que sairia hoje também, né? Ainda mais que o Ed Boon postou na segunda-feira o teaser. O primeiro teaser da Sector. Aí todo mundo pensou também, né? Mas, mais uma vez, aí eles colocaram pro dia 4. Então, é quarta-feira que vem. E não falaram o horário, provavelmente, das 10 da manhã até as 3 da tarde, né? Porque quase todos os trailers do Mortal tava saindo 10 da manhã. Às vezes sai às 11. E, no máximo, sai às 3 da tarde. Foi igual a Sirex. Só uma vez que saiu de noite, né? Se eu não me engano. Foi lá num campeonato. E foi o trailer do Gears. O trailer mais da hora que eu lembro até hoje. Saiu lá pelas 7 da noite, se eu não me engano, né? Se vocês lembram dessa época aí. Que não era tão rosto o jogo. A gente esperava coisa melhor. Mas tá osso o jogo. Eu vou falar pra vocês. O servidor tá intancável. Meu Deus. Comenta aí embaixo se vocês estão com problema de servidor. Não é sua internet, galera. Não é seu operador, seu videogame. Nem nada. É o servidor da Netherrealm que está... Eu não vou nem falar o nome. A intro aí da Sirex com a Sector. A Sector. Sei lá como que a gente vai chamar. Então, das robôs. Sei lá. A Sirex parece que tem uma gameplay daorinha. Né? Aquela rede lá que pega a barra também do oponente. Imagina. Sirex com Sirex, né? Meu Deus do céu. A Sector também. Parece ser legal. Eu não sei se ela vai voar ali. Vai ser um boneco que voa. Porque todo mundo voa, né? Todo mundo voa. É só usar a ferra. Que você faz o teleporte do Scorpion. Chama a ferra e parece que ele tá voando. O Homelander, quando usa a árvore e ferra. Ele some da tela junto com a ferra. Você só vê a ferra caindo quando você toma a madeira. Né? Intancável. Essa ferra aí. Os caras não estavam muito bem não no dia quando fizeram esse cano. Porque você vai punir uma coisa lá. Você pode ver aí na KL. Você joga na KL. Os caras tão fazendo um cubo ali com o Liu Kang. Aí termina no chutinho do Liu Kang. Que é um safezão. Menos 20 quase. Sei lá. A Nitara também dá pra fazer isso aí. Chama a ferra. E você é punido por punir. O Alzinho acontecia lá nos quebra do MK11. Só que nem se compara. Do MK11 era mais da hora. Mas nesse... Além disso, você toma madeira. Meu Deus do céu. Tem que, meu. Comboia. Mas tá bom. Vamos esperar aí quarta-feira. Não estou hypado. Já falei. Fiz um vídeo meio meme ontem. Muita gente não entendeu. Parece que eu tô... Tá até gente comentando que eu tô passando pano pro jogo. Eu tô zoando ainda. Eu tô zoando mais ainda o jogo. No vídeo de ontem que eu postei da Sector. Então assistem de novo pra vocês entenderem a ironia do vídeo. Meu Deus do céu. Mas vamos ver. Vamos ver essa Sector aí. Isso vai ser legal. As duas rivais. Vai ser alguma parte importante da história. Espero eu. Vamos ver como vai ser o desenrolar aí do roteiro. E o destino das duas. O que elas vão fazer. Mas eu tô bem mais esperando o Noob Sado aí pra ver. O Noob Saibot ali. Dos convidados. O T-Mil. O Ghostface. Ah, o Man também. Agora o Conan. Meu Deus do céu. Não quero nem chegar perto. Eu só vou comprar essa DLC porque é meu trampo, mano. Vocês sabem. Eu falo de Mortal. De outros jogos de luto que eu tenho que voltar a falar. De Tekken Street. Mas Mortal é a única DLC que eu vou... Sabe quando você tem que comprar, mas não quer? Meu Deus do céu. Vou ter que comprar. É o trampo, né? E vocês aí que... Eu falo que não vale a pena. A não ser que você seja fã, não consegue esperar. E tem dinheiro sobrando ali. E compra. Aí o problema é seu. Mas do custo-benefício não vale... Se fosse R$100 aí valeria a pena, né? Seis bonecos e cinco capítulos e umas skinsinhas. É sacanagem pagar R$250. Mas é isso, né? O Warner, né? O Warner sendo o Warner. E a maioria também das empresas aí cobrando DLC também caro. Um monte, né? A gente vê. Mas tem umas DLC que vale a pena, né? Quase o preço de um jogo. Parar de reclamar e vamos esperar até quarta-feira. Novos episódios da KL e do Sal. Foram postados aí até do MK11. Que eu joguei um pouquinho aí esses dias. E vou postar bastante aí do MK11. Próximo episódio vocês vão rachar, mano. É a peste das ferras. A invasão das ferras. Meu Deus do céu. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. E... E...